Em nome da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro Ivaí, queremos estender o nosso convite a todos os munícipes da nossa cidade para a pré-conferência de saúde que se dará amanhã, quinta-feira, às 7 da noite, na Câmara Municipal de São Pedro Ivaí. Esse convite é muito importante porque nós estaremos ali discutindo os temas sobre democracia e saúde, que é a temática a nível nacional, e é uma oportunidade áurea para todos os nossos munícipes participarem, darem a sua contribuição e sugestão para o melhoramento da nossa saúde, para termos uma saúde com melhor qualidade e mais eficiente. Contamos com todos vocês, portanto, amanhã, às 7 da noite, na Câmara Municipal de São Pedro Ivaí.